Olá pessoal tudo bem mais uma vez aqui com vocês hoje vou fazer um pão recheado olha a massa desse pão pessoal cresceu bastante esse pão eu vou rechear com linguiça e queijo esta linguiça eu fervi ela e tirei aquela pele daqui ó daqui a pouco eu mostro para vocês fazendo esse pão uma delícia recheado com linguiça e queijo agora pessoal eu pego a linguiça esse queijo aqui é queijo mussarela eu esparra meio com a mão mesmo tá eu não tenho aquela madeira lá de esticar pão não faço assim pego as pontinhas coloco para dentro enrolo e tá bem boidinho ó agora coloco aqui na forma quando tiver todos enroladinhos eu mostro para vocês já fiz o pão aqui em cima pessoal ó eu passei a gema de ovo passei uma gema vai crescer bastante agora vou colocar ele para assar o forno já está ligado já está quente vou botar ele para assar eu tirei assadinho eu mostro para vocês acabei de tirar do forno olha que delícia pessoal ele cresceu bastante é que hoje tá sol tá bem calor quando tá calor olha que pão bonito gente olha que delícia aqui dentro tá cheio de linguiça com queijo olha olha pessoal como sai esse pão ó fofinho fofinho eu vou abrir para mostrar para vocês vou tirar um aqui tudo grudado cresceu bastante vou tirar esse vou cortar para vocês verem como que ficou olha gente que delícia está aqui dentro o queijo derreteu vou abrir mais um para vocês verem eu mesmo assim e eu tô né aqui só me desorganizado mesmo agora ele tá na hora tá olha esse pessoal olha 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 o queijo olha que delícia pessoal ficou bom demais né beleza e sabor agora só fazer um cadezinho se vocês gostaram se inscreva no canal, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!